Bom, galerinha, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui E se você gostar, deixa o seu like aí embaixo Porque eu fiquei sabendo, se vocês não deixarem o like nesse vídeo Vocês não vão me ver mais, galerinha, vocês não vão me ver mais Então deixem o seu like aí, se inscrevam no canal também Ativem o sininho, porque é muito importante, sério Se vocês não fizer isso, eu não vou aparecer mais no canal Então, por favor, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal E também ativem o sininho pro Wolf continuar a minha série Por favor, por favor, eu conto com vocês, sério Eu conto, eu conto, eu conto, eu conto Então é isso aí, agora fique com o vídeo E deixem o like, por favor, tô contando com vocês, viu? Ai, meu Deus O meu bijavô não sabe que eu tô sem chakra Sem nada de chakra Ai, meu Deus do céu, só consigo pular aqui Pular um pouco ainda, né? Portanto, eu consigo pular Ai, meu Deus do céu, tem que... Ai, tem que ir andando Ai, meu Deus do céu Onde que ele marcou mesmo? Ali ele, ali ele Ai, eu vou ficar irritado com ele quando eu chegar lá Ei, bivô O que? Você sabia que eu tô sem chakra, né? E você tá reclamando Ai, me tira desse negócio logo Não Eu só consigo pular um pouco alto Eu tive que vir andando Vem logo Hum, me tira desse negócio logo Hum, relaxa Eu vou logo te tirar Ai, o que esse cara ia trazer de você? Relaxa, relaxa O que você tá armando, bivô? Bom Esse aqui é o plano que eu vou usar pra tirar a parte ruim de você Hum Então, eu vou ter que usar ele Eu não gostei dele Eu não quero, eu não quero, eu não quero Quer sim Você vai fazer isso comigo mesmo, Sasuke? Vou Cadê você? Você vai machucar o seu netinho? Vou Você vai fazer ele se perder? Vou fazer ele sair de você? Você sabe, né? Se você tirar o dedo do corpo dele Eu vou voltar E eu vou A primeira pessoa que eu vou acabar Vai ser com você Não importa Eu vou tirar você daí Ah, então tire Mas Ah 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 Futum O que que ele tá fazendo, vovô? Relaxa, relaxa, relaxa Fica só Calmo O que que você vai fazer comigo? Tem algum perigo isso? Deixa eu pegar só um Símbolo do clã Zumaki Como ele tem isso? Ué É só pegar no templo antigo do Zuzumaki Beleza, agora vai Tudo bem, vai Tira esse cara de mim logo, vai Ah Beleza Agora eu vou poder tirar de você isso Ai meu Deus Bom, isso vai doer um pouco, tá? Vai doer? Pois eu vou pegar na sua alma Ai meu Deus Calma, calma, calma Calma Sério Tá doendo? Tá doendo? Tá muito Muito Isso aqui Olha aqui A energia negra E cadê o caro do mal? Cadê a minha parte maligna? Relaxa Ele já foi preso E tá aqui dentro Dentro do Desse negócio Tá vendo esse pontinho preto aqui dentro? É Isso mesmo Isso mesmo Fica nervoso Agora você vai ficar aqui dentro Cuidado Você sabe Que eu posso sair daqui, né? Ah, então Quando você sair Você sai, tá? Porque Por enquanto você vai ficar aí dentro Cuidado Com seu filho Cala a boca Com a sua filha Falou? 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 Ele falou Pra você tomar cuidado Com a sua filha Com o seu filho Vovô Ele não vai fazer nada Ele tá preso num lugar bem seguro Você sabe que ele é poderoso O suficiente Pra sair daquele lugar, né? Se ele sair A gente vai dar um jeito Pelo menos já tiramos de você isso É, mas Eu não sei Mas eu me sinto estranho Eu tô fraco Eu não tô podendo usar nenhum chakra agora também Agora você pode tirar esse tenro de mim, né? Posso Posso tirar o tenro de você Ai, meu Deus do céu Você não faz ideia Quanto é difícil ficar sem chakra É melhor do que ele tá te controlando, né? Com aquele poder inteiro, né? Vai, tira logo Tenro Ai, meu Deus Como é bom isso Meu Deus do céu Ai, como é bom ter meu chakra de volta Ai, meu Deus do céu O que que é isso? O que que é isso? O que foi que é isso? Eu prendi ele Pera Eu acho Minigun Que é o efeito colateral Eu acho que Não, impossível O que aconteceu? O que aconteceu? O seu corpo O que que tem? O seu corpo O que que tem falha? Eu vi um pontinho preto Por quê? Eu acho que é o efeito Você falou que talvez Pretei isso dentro de mim Mas Se é só um pontinho Não é tanta coisa Eu posso controlar isso Eu posso controlar Você jura que vai tentar controlar? Juro Juro, juro, eu prometo Mas Eu vou me preocupar ainda com isso Tá Tudo bem Eu vou ir pra escola agora Porque Acontecer alguma coisa Você me avisa, hein? Tá bom Eu te aviso Pode deixar Tchau Meu Deus do céu Será que pode estar acontecendo Alguma coisa comigo? Será que ele pode Tomar conta do meu corpo? Ai meu Deus Ai meu Deus Eu nem acredito que eu tô fazendo Eu já tô no primeiro dia de aula Eu nem sei se eu tô na minha classe certa Ai meu Deus do céu Oi gente Tudo bem com vocês? Não 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 Eu sou o novo professor Eu era um antigo Hokage Eu sei Só que agora eu vou ensinar muitas coisas pra vocês Porque o meu filho O Hokage Saruto Me pediu pra eu cuidar dessa sala Especialmente dessa sala Né? Caroto Ai meu Deus do céu Eu tenho que ficar aqui Ai meu Deus do céu Vem aqui na frente, caroto Se apresenta pra galera Vai Faça novos amigos Vamos lá É Vai lá, molequinho Para de fazer isso Eu vou acabar com o Buxi Para de ser tímido Você tem que se apresentar Vai, vai, vai Oi Eu sou o Caroto E eu tenho Quatro Não Ai vovô Eu não sei o que falhar Não fala Que você tem apenas alguns dias Tá O meu nome é Caroto E eu tenho seis semanas de vida Caroto Ele tá querendo dizer seis anos Gente, seis anos Ai vovô Eu tô ficando com vergonha Eu vou embora dessa aula Você não vai embora não Você pode sentar lá na sua carteira E você vai continuar tendo a sua aula Tá bom? Meu netinho querido Quem que é o netinho do vovô? Quem, quem, quem? Para Para, para Eu tô fazendo com a sua vergonha Nada, nada, não Nada, não Eu não sei de nada Você sabe fazer isso? Nossa, como é que ele faz isso? Você sabe fazer Isso? Para, professor Me ajuda Caroto Para, Caroto Para Se você falhar mais alguma coisa pra mim Não, por favor Não faz nada comigo Eu vou te dar um shi-turi Bem Aonde você não consegue Professor E depois Da aula O dinheiro do lancheu vai ser meu Professor O que você tá fazendo, Caroto? O que ele tá mandando com você, criança? O que ele falou pra você? Ele queria o dinheiro do meu lanche Certeja? Não O que eu falei pra ele, então? Fala pro professor Ele falou que ele quer ser meu amiguinho E que vai ficar longe de mim Isso Ah, tudo bem, então Vou voltar lá pra frente, então Bom menino Assim mesmo, ouviu? Você é mau Eu não sou mau Só tô apenas me defendendo de crianças como você Tá ouvindo? Au O que você tá falando? Nada Eu acho bom Ai, ai, deixa eu voltar pra minha carteira Tchau, gente Tchau 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 Tchau.